Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V Online para mais um episódio da nossa série de vida real Mano, olha ali o Rafa ali, tá de boa mano? E aí? Manda um salve aí, eu já comecei a gravar aqui, eu disse que eu ia gravar hoje também cara Logo hoje galera Beleza? O link do canal do Rafa galera, tá aí na descrição, beleza? Pra você que ainda não conhece mano, dá uma passada lá e se inscreve mano Aqui ó, hoje é o dia galera, da gente tá indo entregar a YZF O cliente já falou que chegou de viagem né mano, do trampo E falou que a gente já pode tá indo lá entregar a moto né Então a gente... Temos aquela lavada Já demos aquela lavada, passamos uma serinha pra ele Pra tipo ele... Não desconfiar Ele achar que ela ficou paradinha aqui, entendeu? E tem esse carro aqui mano, ó O cliente dele ainda vai... o dono dele vai vir buscar galera Ele deixou aqui pra gente tá trocando os pneus ó Nesse carro, tá ali os pneus velhos dele que a gente já trocou E tá dando uma revisada nele né mano, completa aí né não Rafa Que ele vai ter que viajar mano E tá com medo de... É, ele pediu pra rebaixar também Ele pediu? Ah é mesmo, ele falou depois Tá certo A gente, ele pediu pra... pra rebaixar o carro galera E ver se tava tudo ok com ele, entendeu? Porque ele vai viajar e tá com medo de pegar a estrada E ter alguma coisa de errado com o carro mano Mas tá tudo ok, graças a Deus galera E eu tô aqui mano, ó Com a minha princesa, está de volta, se liga Hoje eu não tô com a ZX10 não Rafa Resolvi dar um rolê com a XRE Pra ela não ficar muito parada né mano Que ela já tava parada pra caramba velho Sempre bom cara, dar uma andada com a ZX10 Tá doido, e ela tá limpa A gente jodeu um jato de água nela aqui Deixou ela ó, brilhando cara Saudade, tava com saudade dela Agora velho, tá porra Agora tem que esperar aquele malucão vir buscar esse carro Deixa eu tirar esse carro aqui pra fora Rafa Não, vou colocar a moto ali Entendeu? Aí tu tira o carro Deixa eu colocar a moto aqui ó Porque na hora que a gente for sair Já fica mais fácil Aí pode vir com o carro aí Aí galera ó Para ele, deixa eu ver Rafa Chega aqui ó, traz ele aqui ó Traz ele aqui ó Pode vir, pode vir Cuidado aí porra Está acendo ele aqui entendeu É pro cliente já ver que ele tá pronto Entendeu? Pode ir lá, pode ir lá Beleza Cuidado aí Deixa eu já de frente É, pode deixar de frente Pode vir, pode vir, pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Ah, eu acho que ele já é o dono dele ó Se liga Onde? Aí E aí rapaz é dia Opa, e aí parceiro Foi lá, demorou mano Que isso hein? Teu carro tá pronto cara Ó, a gente fez a revisão nele aí Entendeu? Tá tudo ok Não tem nada de errado com o carro Mano O óleo dele que não tava muito bom Mano Tava meio que vencido A gente trocou o óleo Entendeu? Aí Aquele preço lá que eu te falei Vai ficar só mais o acréscimo do valor do óleo Mas isso aí é coisa boba Entendeu? Você falou que vai acertar depois que você chegar de viagem mesmo né? É, quando eu chegar eu acerto contigo Que eu vou fazer uns trampos lá E eu vou pegar o dinheiro lá E eu acerto contigo quando eu voltar Ah sim Então tá tranquilão cara Olha aqui ó A gente deu uma limpada nele Passei o aspirador de pó aí Tá brilhando Tá cheirosinho Tá ligado? Tá vendo aí que deu até um... Tá cheirosinho? Cheiro de bumbum de neném? Cheiro de bumbum de neném Cara Tranquilão mano Tranquilo Já tem aquela rebaixada que você pediu Isso Tem aquela rebaixada Os pneus aí mano Você pode olhar que tá tudo novinho Entendeu? Tá da hora os pneus Tiraram onda Tiraram onda Pô brigadão mano Agora tu pode pegar a viagem mano Sem problema Pegar a estrada aí Sem problema Beleza? Vai com Deus mano Qualquer coisa que precisar Você liga aí Falou? Tamo junto Valeu Valeu Falou Aí Aí Ô Rafa Se liga mano Agora é hora de ir lá Levar aquela moto Velho Simbora Levar ela Nossa mano Cansei de dar Rafa Depois de um tempão Você quer ir nela ou? Eu vou na minha XRE cara Tava com saudade de andar nela Você ligou? Aí na hora que a gente voltar Se eu vou ter que te trazer Entendeu? Ou já é lá quase Mais lá perto da sua casa Né? Eu te deixo lá né Rafa Não sei mano Deixa eu ver as horas É 1h45 agora 1h50 agora da tarde Eu acho que até a gente voltar aqui Eu acho que até a gente entregar a moto Não vai dar tempo da gente voltar E trabalhar mais Se ligou? Eu acho que é melhor a gente já ir descansar Deixa eu falar com o João aqui Oi João É capaz de eu não voltar hoje aqui mais não Beleza? Se eu voltar Você só fecha as coisas aqui E pode ir embora mano Falou parceiro Aí Rafa Você já tá com aquele comunicador aí mano Coloca aquele fone de ouvido lá Já tá na orelha já Pra gente já ir do jeito mano E pega a moto aí e vambora cara Hoje vai dar pra gente acompanhar uma outra As motas quase com a mesma potência A gente vai ter que passar aqui Rafa Nessa entrada de terra Ah não O que você acha? Acho que é Vacilo né Rafa Essa aqui tá boa ainda Não é tão baixa Será? Ah então vambora então Tu que sabe mano Pode ir na frente aí Só vai devagar Vamos devagar Porque essa moto é uma moto rebaixada Entendeu? Ela não é tão baixa como as outras Mas é Sim é A carenagem dela É só precisa uma moto carenada velho Já Desanima Agora essa daqui mano Essa daí dá vontade Se quiser chamar no grau aqui com ela Tá vendo? Ela sobe fácil cara Galera Eu tava com saudade mano De andar na minha XRE Entendeu? Tinha muita gente perguntando Cadê minha XRE Ela tava guardada Desde o dia que eu caí mano Tá foda Rafa A ZX10 deixei ele em casa Tudo de boa mano Dando descanso pra ela Só falta a gente chegar lá E aquele malucão não tá na casa dele Que aquele cara é meio enrolado Rafa Tá não Tá não Tá dele Tá com a moto por enquanto A gente dá mais um rolê né Caraca final de semana A gente tá quase aí A gente podia arrumar alguma coisa pra gente fazer né mano Ué velho Só ver Ver a galera Ver alguém É Ou nós mesmos Não sei Será? Vamos ver O Lucas que sumiu Cara Isso é o Lucas Eu não vi mais cara Também faz tempo Que eu não ligo pra ele O último O último que eu vi Foi o Richard Entendeu? E quando eu vi Ele falou que o Lucas Tava viajando Se houvesse onde esses caras tá Eu ia chamar todo mundo O Leandrão também Tá um pouco sumido Se ligou? Pois é Vambora Aí pode ir Maluco do céu Que saudade Que eu tava de dar uma acelerada Só que o painel do MXRE Tá estragado Rafa Ainda tá? É Desde aquela Fica arrumar depois Desde a vez que eu caí Ah desde a hora Eu vou ver se eu arrumo ele depois mano É uma das primeiras coisas que já vai né Mas é daquele jeito Não é uma coisa que eu necessito Arrumar agora Mas se a polícia pegar É multa na certa Ainda mais que eles estão bem rigorosos agora Pois Eita o malucão freou aí do nada Rafa Cuidado Chegou a cantar pneu Passar pra direita aqui Que eu tô com medo desses caras O malucão chegou a cantar pneu ali galera Normalmente não dá pra confiar não Tá doido mano Caraca velho Que esse malucão do carro aí Ó Garro Oi gente galera Porque ele falou que ele ia buscar o carro Umas 10 horas da manhã O cara chega lá Uma hora da tarde pô Vamos pegar direito aí Rafa Vai esperar Ó o malucão Vamos parar nesse sinal aqui Que eu tô com medo de Vai que chega a polícia aqui Eu não quero chamar atenção Ainda mais que esse painel é estragado O painel da minha moto é estragado O cara falou Você viu Ele falou amanhã 10 horas eu tô aí pra pegar o carro Que eu tenho que viajar A gente tava lá esperando ele Tive que até ligar galera Pro dono da YZFI mano Pra falar com ele que a gente ia demorar um pouquinho Porque houve um imprevisto lá Aí Rafa Essa moto é da hora hein mano Só que sei lá Eu acho muito lindo esse moto aqui Eu acho top Só que eu não Eita ó o buracão tá aqui mano Na rua ó Tô mexendo nos canos aqui Ô Rafa Esqueci de te falar Ah cara eu comprei um carro mano Ah é Comprei Como você comprou Comprei um carro aí cara Aqui ó Vamos pegar a direita Tá ligado Não quero falar agora não Que eu vou gravar um carro vlog aí E vou mostrar a galera O meu novo carro Já tá tudo certinho Já passei os documentos pro meu nome Entendeu Agora só falta buscar o carro velho Aí sim Vou buscar e vou dar uma E vou dar uma mexida nele Entendeu Entendi E aí Tia Zona Bom dia Tia Zona aí Sorrindo à toa mano Feliz da vida Vê se eu gravo um carro vlog mano Que aí tu vai ver Olha o tiozão ali atrás Olha o tiozão ali atrás Sem camisa Eu tô vendo Que aquele barrigão Você tem que chegar Tá achando Tá achando que tá bonito Que aquele barrigão dele lá Detuzindo Tá louco mané Vamos sinal Aí abriu Aí Eu só reclamo Que ele abre Pegar a esquerda aqui Rafa Cadê o tiozão Ah foi reto Ele foi reto Pega direito aí Agora só vamos esperar Esse semar pra abrir Puta que pariu velho Vou parar na sombra aqui Quero ficar no sol não mano Eu peguei no sol Tá louco Um caixa eletrônica ali Eu tinha que dar uma olhada Na minha conta É mesmo rapaz Lá nisso amanhã A gente te pagar Né Que lá Zé Cava me esquecendo disso Cara Tô acredito Tu não se importa também não né Ah Tem Tá importado mais ou menos né Mas Não tá precisando de dinheiro Tá louco mano Cara Por que que tá todo mundo passando Cara galera tá na Tem uns que param Igual esse tiozão Olha tiozão lá Chega aí Olha ele voltou Ele voltou Olha lá galera Oi Tá porra mano Tiozão sem camisa Achando que tá abafando aí na moto Aí vamos embora Mas hoje é o dia dessas motos cara Oi Passou outra ali na frente Hoje é o dia desse estilo de moto Eu acho rapaz Não tenho certeza não Que vai ter um evento lá na praia mano Com essas motos Entendeu Porque você tava vendo Que tá todo mundo descendo pra lá No estilo de cowboy Isso é E meia da canela E Meia da canela Bermudão Eu acho que vai ter alguma coisa lá na praia mano Eu não tenho certeza ainda Você ligou? Não fiquei sabendo dessa Não tenho certeza não Eu acho muito bonito essa moto Eu acho que vai ter Mas tranquilão Nossa velho Tem muito semáforo aqui Agora a gente vai descer a esquerda Aqui já Ele O cara mora naqueles apartamentos Rafa Que tem ali perto da Como que eu vou dizer Daquele canal de esgoto Entendeu Que eles falam que não é de esgoto Mas você tá ligado Que aquilo é esgoto Que tem ali embaixo Tá direita É pode ir Tá amarelo Nem vi que senão tava aberto Aqui já tá fechado É costume Todo semáforo que tu vai Tá fechado Aí é osso galera Ó Ó Ó o Rafa cortando de giro Aí abriu O Tizão fica doido Tizão chega a passar mal mano Olha bem rápido Pro lado Não tem Aí ó Sinal fechado Pelo amor de Deus Nossa bicho Mas o negócio aqui Hoje tá calor Esse é o tiozão Eu vou falar até agora Sem camisa Dentro desse carro Aí Outro sem camisa Pelo amor de Deus Vamos sem macros Olha que lua iluminando A gente Tá porra Tá quente pra caramba Tá muito quente O tanque aqui Encosta o cotovelo Já era É Opa foi Rafa Eu troquei meu PS4 Num PC Gamer Cara Depois eu quero que tu vá lá Pra gente jogar Uns jogos que tá lá Mano Nossa senhora Só jogo luxo Rafa E no PC mano O gráfico fica bem melhor Tá ligado É velho Ainda tem aquela luta né De PC Console Sim sim Não cara Eu acho que Tem cada um Dentro das vantagens Se ligou Sim Igual o PC O bom do PC É que você pode ficar Não precisa trocar Você pode ficar atualizando As peças Trocando as peças Né No caso que eu diga assim É Você pode trocar Pode melhorar Agora eu não sei Se é nesse bico aqui Ou se é no próximo Eita porra Deixa eu entrar aqui Mais ali pra frente Vamos entrar aqui Que eu não lembro direito Entendeu Sim Cuidado Eu não vim contigo É Quando eu vim pegar ela Eu vim sozinho Deixa eu entrar aqui Eu acho que é por esses bicos aqui Eu não tenho certeza Mano Ela tá aqui também Já tá na frente Tiozão Caraca Ah é aqui Rafa Essa casa azul Aqui mano É essa mesmo Você ligou Só que agora Para aí Eu acho que a gente Tinha que ter vindo Pelo outro lado Entendeu Pode estacionar ela Pode estacionar ela De boa Aí Tranquilão Deixa eu olhar Aqui mano Aqui ó Eu vou chamar ele aqui Na porta aqui Tá ligado Rafa Então me espera aí mano Pode querer Chamar ele aqui galera Pra gente tá avisando Que a gente já trouxe a moto mano Voltamos aqui galera Já acertei tudo Que eu tinha que acertar Aqui com o malucão mano Nossa Cansei viu galera Só instalar esses dedos aqui mano Que tá chegando a dar cãibra Ô Rafa Ele só pediu Tá colocando a moto ali no canto Tá com sono já também né Já deu um Ou seja No canto não Ele pediu pra tá colocando ali Na frente Que ele falou Que ele tem visão Da janela Do quarto dele Se ligou Coloca ela aqui pra ele Que aí aqui Ele tem menos medo De ele ser roubado Aí É Qualquer lugar Tranquilão Agora eu só Tacar a chave ali pra ele Pediu pra deixar Debaixo da porta aqui mesmo Que ele pega Beleza Aí Já joguim Bora Rafa Tá cansado mano Quer que te deixe Na tacada Eu sou mesmo Ué Tu que sabe mano Pega a moto aí Já leva até nessa casa Que eu não sei ir certo lá Entendeu Sabe lá ainda Pode ir aí Na hora que chegar lá Eu pego e vou embora pra mim Pode pegar aí É bom que eu descanso um pouco Minha mão tá doendo Rafa Ó Tá louco mano Aí Galera Tá montar Cansamos hoje Viu galera Cansamos Tá louco Pode ir Rafa Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Galera Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado aí Não se esqueçam de estar deixando aquele like Se inscrevendo no canal Se você ainda não for inscrito Mano E ative aí o sininho Pra não perder nenhum vídeo Beleza Sempre que sair vídeo novo Você vai receber a notificação aí Manda um salve aí Rafa Então vai galera Até mais O link do canal do Rafa Tá aí na descrição Pra você que ainda não conhece Vai lá e se inscreve mano E no canal do Dudu Que também ajudou aí nesse vídeo Beleza Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui